Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, sempre pedindo que você deixe o seu comentário. Esse comentário é muito importante para a gente saber como esse conhecimento, essas informações estão ressoando dentro de você e saber se isso está sendo útil para você também, é muito importante para a gente, ok? Vamos para a sacada quântica de hoje. Quando deslocamos nossos pensamentos em função de emoções destrutivas, nossos horizontes perdem o norte afirmativo do viver pleno e confiante. Evite perder-se na desesperança, invista no aprimoramento pessoal que reverbera por toda a humanidade. Aprenda a lidar com os desafios com confiança quântica, supere-se. Gente, essa questão da superação é muito importante, porque na verdade o viver está associado à habilidade que a gente vai desenvolvendo de lidar com os desafios, às vezes diários, que nós temos. Então, faz parte do jogo aprimorar-se, faz parte do jogo superar-se, faz parte do jogo perceber aquilo, os padrões que se repetem, padrões repetitivos. E muitos desses padrões repetitivos estão associados a emoções negativas, emoções destrutivas, que fazem parte das memórias, das experiências que nós vivemos no passado. Então, estar com o olhar atento, ou seja, com a sua percepção afiada para que você observe aquilo que está se repetindo, quais são os padrões negativos que se repetem, vão permitir que você possa rastrear a causa das dificuldades, muitas vezes, que estão se repetindo ciclicamente na sua vida. Então, eu desejo que você procure voltar esse olhar para o seu interior, para buscar olhar para as soluções, porque nós temos a cultura de olhar para as dificuldades, de olhar para os problemas. E quem olha só para o problema e dificuldade, termina ficando ali no processo da resistência e, na verdade, atraindo aquilo que não quer. Porque você, sempre que olha para o aspecto negativo das coisas, você está reforçando aquilo na sua vida. Perceba se não é isso que acontece com você também. Então, procura olhar para... Não é que as negatividades, não é que os problemas vão deixar de existir, mas você vai trazer um olhar novo. E, nesse olhar novo, você pode perceber que a sua mudança interior é que vai contribuir para que os problemas se transformem em oportunidades evolutivas, ok? Então, observe isso e dê um feedback, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida também, isso é importante para que mais pessoas possam visualizar os nossos vídeos, tá? E compartilhe, compartilhe se você gostou, para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo também. Guardo você na próxima sacada. Um grande abraço e até lá! Legenda Adriana Zanotto